Um homem morreu e outro ficou ferido em dois acidentes envolvendo parapentes no interior do estado. Tudo foi filmado por um morador. A gente tem a reportagem dele de novo, o Lucas Madureira. Rodô. Este vídeo que circula na internet mostra o momento em que o piloto do parapente começa a girar no ar e perder a altitude. Logo depois, o vídeo é interrompido. E embolou, embolou, embolou. Meu Deus! Meu Deus! Vai cair naquele pedaço ali, ó. A vítima foi o professor universitário Rafael Tavares Albuquerque, de 45 anos. O parapente que ele pilotava caiu neste domingo em uma área de pasto, na localidade de Rio Mole, próximo ao local em que ele havia decolado em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas quando chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. Rafael era doutor em arquitetura e dava aulas em uma universidade particular do Rio. Estamos aqui na rampa do Sambê, Rio Bonito, esperando aqui a condição entrar para a gente poder sair. Olha a nuvem aí, bonita. Aí. Vamos entrar ali? Era piloto experiente e gostava de compartilhar suas aventuras nas redes sociais. Amigos e familiares lamentaram a morte trágica. O Rafael era uma pessoa íntegra, uma pessoa extremamente cautelosa. O voo livre perde, os amigos perdem, a família perde. Só quem ganhou nessa história é Deus, que com certeza está com o Rafael em um bom lugar. Ainda neste domingo, outro acidente envolvendo o parapente foi registrado. Desta vez é aqui em Cabo Frio, na região dos lagos. De acordo com testemunhas, o piloto acabou perdendo o controle da direção e caindo próximo a uma rodovia. Um acidente aconteceu em Unamar, no segundo distrito. O piloto ficou ferido e foi levado para esta UPA. O estado de saúde dele não foi informado.